Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho, pega a pipoca e bora pro vídeo E aí galerinha, aqui quem fala é o Manu Kauê e bem-vindos a mais um vídeo de Bad Wars do canal E hoje estamos com o tema, meu malvado favorito Banana, 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 banana Banana, estou aqui juntamente com o primeiro Minion, que é o Minion, na verdade Minion DBR Oi Minion DBR, tudo bem? Que que é isso? Que que é isso cara, meu pai do céu Caraca, olha isso, tem um já indo pro diamante de lá e o diamante de lá Que isso véio, meu time tá muito bom hoje Que time é esse, meu Deus, eu tô com orgulho no meu coração aqui ó Tá batendo aqui ó Banana, acabou, acabou Beleza, seguinte, bom, Minion DBR, meu lindão, faça aqui, é, é, você hoje vai ficar responsável Na verdade Minion DBR, ele é bom de, de PVP né, não era bom ele, ele ficar, né, aqui, mas tudo bem, pode ficar aqui Deixa eu ver o outro Minion, o senhor Minion O azul já tá no meio, banana O Doritão Minion, senhor, fique pra lá, pegando o diamante da direita E o Minion, o outro Minion que está ali, que eu não sei o nome dele, deixa eu pegar aqui Banana, banana de turbo Eu sou banana de turbo Por que eu vou ser o banana de turbo? Me explica O Jabuti falou que eu era Spock de turbo Então, você vai ver o outro Bom, pessoal, temos todos aqui e eu hoje estou de Gru Ó, ficou da hora esse Gru aí Não, não ficou não Ó, o que? Ó, o mano, o azul tá, tá farmando já no meio, mano Meu Deus do céu Tá, tô fazendo aqui já bloco pra gente poder ir para o meio Ó, vamos lá, vou explicar o que aconteceu O nosso diamante ali do lado vai ficar pelo Dodô e o outro vai ficar pelo senhor Banana de turbo Então, eu vou fazer agora Topei a forja já Tá, beleza, eu já vou fazer aqui a nossa ponte para ir no meio pegar as esmeraldas, né? Então, já tô chegando lá, hein? Lembrando, pessoal, que hoje o nosso desafio é dominar o Bad Wars e depois dominar o mundo A gente tem um... Hoje não está bravo Hoje a gente tá bravo, tá bravo Eu tô bravo, não vou mentir Tô chegando já no meio aqui, hein, Spockinho Na verdade, Spockinho não Banana de turbo Pronto, já tô no meio Vamos lá Ninguém tá aqui Ah, o cara dá as olhas aqui, safando Safando Pera aí, eu vou ajudar os caras E tá no diamante Pô Tá no diamante aqui Tem que pegar mais um e eu vou voltar Não Sai, sai Nossa Quantos Dilma você tem? Nossa Eu tava ajudando o cara da azul Não, eu matei pelo menos um Nossa Eu tava tentando ajudar o cara da azul, não deu muito certo Tá, vou fazer uma espadinha E aí a gente já vai tentar ir mais... Opa Ah, boa, foi Agora a gente vai tentar ir pra cima dos inimigos Live é bom, live é bom Beleza Aê, boa Tamo indo bem Caraca E olha que coisa bizarra Olha que coisa bizarra Eu não sei por que aconteceu isso Mas o nosso time É o time amarelo Spock, o que que lembra amarelo? É... Bob Esponja Não, Spock Acertou Banana Banana Que isso? Mano, olha o cara colocou um esmeraldona gigante lá, velho Que aquilo? Lembrando, pessoal, que uma coisa muito importante Mano, olha na ilha dos caras tem uma esmeralda gigante O que? Sério? Tipo um holograma Deixa eu ver Tem o que? Eu não tô vendo não Ele se matou Ele tá colocando vários emblemas, mano Olha, é verdade Caraca Ah, eu também quero, Spock Ah, Spock eu também quero, Spock Olha, olha em cima da nossa O que que tem? Ô, Miriam Tava cuidado que eu posso levar você pra longe, hein Vai desobedecer, baixando Ah, eu ainda não estou Ah Nossa Quase que eu levei o time do azul, velho Quantos, 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 eu tô aqui no meio Aquele pouquinho Nossa, o groto que parou Safatito, sabe aquele pouquinho E pessoal, uma coisa muito importante Já estamos no nosso Bad Wars E pra vocês que curtem Bad Wars no canal e tá curtindo o episódio de hoje Já dá aquele gostei, velho Eu sempre peço nos vídeos Porque ajuda na divulgação Então, metralho gostei se você estiver curtindo Vamos mostrar a força do Baixo Memória e do meu malvado favorito Eu confio em vocês de casa Então, deixa o likeão aí Deixa o Bana não, entendeu? Entendeu? Meu malvado favorito Meu malvado favorito O azul já era, hein Meu favorito Véi, vamos tentar chegar aos 16 mil likes, cara Se a gente conseguir chegar nesse vídeo vai ser muito épico Se a gente passar... Se a gente pegar 3 trilhões de likes 3 trilhões? Coloco, coloco Será que chega? Tranquilo, tranquilo Olha, eu vou fazer... Não, mas eu tenho que jogar bem agora, hein Porque eu pedi o like A galera já sabe, né Quando o Cauê pede like tem que jogar bem, velho Pra merecer o like, né, velho? Ok, ó, velho Ô, Spock, eu vou matar o Minion nosso Eu tô cuidando da Forja Eu tô cuidando da Forja Era pra eu pegar a Esmeralda Só que eu não tô pegando Ah, que seu nome é Baixo Memória Não sei se você sabe ainda, entendeu? Você pode depois dar a tab e dar a olhada do seu nome O que acontece, família? Vou explicar o que acontece Tá vindo dois caras E eu tô muito louco Pra quem não sabe Foi um Foi um Pera, pera, foi um Vem, vem Nossa, não, não Esse daí joga bem Já me deu um KNOCKBACK violento KNOCKBACK Esse daí brincou na neve, né, mano Calma, calma, calma Ih, ele tá indo pra nossa ilha Tá indo pra nossa ilha Ó, ó Ô, Bob Bob, protege Ela ficou com medo, tadinho Ela ficou muito medo Que isso? Ah, matei O Baixo ainda faleceu Ele deu uma voadora na minha cabeça Eu fiquei tipo O que que tá acontecendo? O cara passou, voou O cara voou Olha aí, só que já vai acontecer com a nossa Forja Nossa, que maravilha Ó O que é isso? Ó, olha agora Olha agora Ah, não Esse pouquinho é sensacional Eu amo esse pouquinho, véi Banana de turbo Banana de turbo Ah, mulher Como diria meu amigo Jabota Eu tenho três escadas, véi Três escadas O cara voa, né Literalmente Ó, eu fui até o meio até agora E não consegui Não consegui Nossa Não Boa O que? Tá jogando que sabe Tá jogando que sabe Dodô, você acabou de matar o Bob Dodô Não, o Cauê Ih, Cauê Cauê tá jogando que sabe Eu matei o Bob Ai, Cauê Tá jogando que sabe O Bob não faz isso Por quê? Por quê? Desculpa, Bob Foi pro bem maior Mas calma O Bob não morre Ele apenas descansa Ele é imortal Não, ele tá se regenerando lá E daqui a pouco ele spawna Nossa, véi Eu fiquei triste agora Na verdade ele tá dormindo Porque ele tá muito cansado Tô, mano Eu não vou conseguir jogar bem O baixo já teve que jogar ele pra longe Né, baixo? Foi um Mano, o vermelho não tá fazendo nada, véi Não Tô parado Sério? É só atacar o vermelho e quebrar, véi Sério É, então Ah, então eu vou fazer Vamos fazer isso Eu vou fazer aqui umas Noli, seu nome, por favor Galera Noli Gente, falta mais dois esmeraldas Não mexe na esmeralda O baixo já me mora O que acontece? O Cauê, sem querer Nubou O que ele fez? Ah, não Não, ele já matou o Bob Já nubou Ai, mano O Cauê nubou Então vocês já sabem, né? Quando o Cauê nuba Tá brincando na neve hoje Pode comentar, né? Todo vídeo Eu faço uma jogada boa Aí ninguém fala nada Mas o Cauê nuba Tá osso, tá osso Eu não vou, bitch Tá osso, tá osso Tá osso, tá osso Tu vou, bitch Tá osso Tá, beleza Cadê os Dilma, Dudu? Qual que é o seu nome, ô? Give me, please Meu nome é Gru Give me a hand Gru? Vou fazer aqui Eu não vou pegar essa picareta, né? Dudu Falta três Ô, eu tô vendo que tem umas esmeraldas aqui, véi É isso que eu tô pensando? Não, não, é sério Se você fizer isso, eu vou desconectar agora, mano Se você fizer isso, eu vou desconectar agora, não Não, não, se tu fizer isso, se tu fizer isso, eu vou desconectar Eu tô falando Aaaaaaah Um Minho Quitou Ah, um Minho Quitou Você não desafie o seu dono Não desafie o seu dono Galera, fala, tá Posso dizer uma coisa A gente perdeu a culpa do baixo Ele fez Espada de Dima? Não, ele fez Armadura Diamante com o bagulho que ia fazer Obsidian Olha agora Olha a Esmeralda Cauê, Cauê Olha quem vai ser a culpa Eu já desfiz a culpa dele Eu fiz a forja de emerald Mas sabe quanto tempo leva pra ficar com oito esmeraldas? Sete minutos Sete minutos a gente pode pegar Sério? Porque meu nome é baixo memória As vezes eu gosto de brincar na neve Procura mais esmeraldas E a gente vai conseguir coletar tudo de novo Esmeraldas Procura mais esmeraldas Esmeraldas Não relaxa eu vou devolver tudo pro Toma ai Pedrinho Eu vou encher o saco do vermelho É eu tentei ir pra la Eu tenho mais blocos aqui O Spock Nossa Olha onde o cara caiu Ele morreu Nossa Conseguiu Quase Consegui só quebrar a cama dele la Ta vindo ta vindo a gente pra lançar ele Cuidado Vai 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 Cheguei Que isso vei Respeita Respeita nois vei Ele ta bravo vei Que 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 é Vai 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 tacar o vermelho por favor Eu te amo Eu tenho uma coisa pra te falar Eu te amo Vai Eu te amo Eu te amo Eu tenho que me redimir aqui com o Pedro Coitado Pedro Pedro Tem 4 esmeraldas Da pra fazer uma espada Vamo Vamo quebrar o vermelho la vai Vamo 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 la Tô esperando alguém Só faz na ponte Você trolou mano Ô Pedro Tem 4 esmeraldas aqui Da pra fazer uma espada diamante Não da Faz mano Estraga a partida ai mano Vai 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 Estraga a partida ai na moral Você que decide ai É só gameplay ai mano To falando nada mano To aqui no tipo Fala ai Fala ai É só gameplay Pode indo É só gameplay ai mano Vamo la família Vamo la Estamos chegando perto agora Do querido Time vermelho Nossa o time vermelho ta Ta horrível né velho Olha os caras Deixa eu abrir Deixa eu abrir o negócio Licença Abre alas Que eu quero passar Nossa boa Não quebrou não Mas continua Não deu Desculpa ai patrão No Ah vei Entrei 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 Ai calma Ele tem muita bola de bola Só quebrar Só quebrar Isso Eu tinha feito picareta Calma calma Beleza Você não matou Que isso Meu time Não não vei Meu time hoje ta dando baile vei Que isso Eu amo meu time Eu já falei que eu amo meu time Eu falei que eu amo meu time Vamo dar Vamo dar em si Eu vou colocar o Dorley vei Eu acho que é bem mais fácil É porque Os outros dois eles quitaram Eles não tava nem no jogo Não porque meu nome é baixa memória E as vezes eu gosto de gastar esmeralda com armadura de diamante Eu sou baixa Eu sou baixa Eu sou baixa a minha balha Ah não No No Ele acabou de perder 9 esmeraldas O baile Ah sério Não não perdi não Nossa vei Eu não tinha visto vei Eu achei que Nossa eu buguei agora Eu achei que era Nossa eu achei que o Dodô era Nossa Buguei buguei Eu achei que o Dodô é pro Dodô né mano O que aconteceu Eu achei que o vermelho é do meu time Ai eu deixei o vermelho passar e comecei a bater no Dodô Beleza Gente tem alguém no nosso ai? Tem tem Tá Falta um time Não é Falta um time com a cama Vamos pro time A gente é o time Yellow Agora tem que pro time Eu vou fazer obsidian agora né Porque o Pedro foi lá no meio pegar 4 esmeraldas Porque baixa a memória Tem mais duas Pedrinho Quer? Não eu já tenho o suficiente Pedro eu já te falei que Nossa desfez das minhas esmeraldeiras Eu já te falei que Pedro você é Mano você é o cara vei Eu já falei isso né Ai galera eu tô trolando aqui ó Di идет Dropei tudo Ha ha Dropei as esmeraldas pro cara não pegar Boa Ele vai explodir aqui o baixa Vai explodir aqui baixa Vamo 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 Here we go Here we go the battle Espera aí peraí segura aí segura aí Não deixa eu deixa eu Tem Objirian Confia É que mano aqui não vai Não vai perder não o Brasil Confia O cara vai vim né Vai embora Vai embora Que isso Pedro Pedro não deixou nem os Ah Pedro coisa chata velho Eu ia usar uma bola de futebol A gente treta, se quiser não, a gente treta Cê tá trolando Ô Pedro, você tem que me obedecer porque eu sou o Gru e você tem que me obedecer Eu prefiro o Dorley Que que é isso? Nossa, olha... Vamos fazer uma votação aqui pra quem virou... Mateus 2, double kill Enquanto a gente tá brigando, o Spock tá levando a galera Eu confio no Spock até o final O Spock vem com a neve, né? Vem comigo, vem comigo Eu vou fazer a pontinha É o verde, né? Tá brincando a neve, Pocão? Faz pontinha aí que lavamos nós Ah, mas eu não quero perder não Vai vir uma bola de fogo aqui, eu já tô sentindo Não vai não, não vai não Ó, ó, ó Ó, 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 ó Olha como... Ah, faltou um tequinho pra ele morrer Eu tô sentindo Ô Spock, fica na minha frente, se vem bola de fogo você rebate É não, né? Pera aí, eu vou deixar meus suprimentos aqui, ó Pessoal, tamo chegando Mano, eu vou ver que... Sabe quando cê sente que vai vir uma bola de fogo? Sabe? Sabe quando cê sente que... Ó, 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 ó Eu tô sentindo que vai vir uma bola de fogo, véi Pra cima de mim Vai vim, vai vim agora, vai vim, hein É boa! Isso! Nossa O que? O que? Não, não Mas eu fiz daí pra bater nele Cuidado, Spock Vai vim Não Nossa ilha tá tão fofinha Nossa ilha tá tão fofinha Nossa ilha tá tão fofinha Tá difícil, cara, galera Esse último time tá bem difícil Não é dos times mais fáceis Pedro Milham Ah, ó, uma frase da vida Não, não quero não A vingança Não, pera Não, outra fase Qual que é a frase da vida? Outra fase é... Qual que é a fase que cê tá, mano? A persistência é uma dádiva Aham A persigência é já 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 E persistir demais é burrice É Um persigência é uma já 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 né, o... Acabei de enforçar nossa barra Abaixo a memória Alguém me dá um diamante Um diamante eu consigo destruir todas as já, gente Duvido Um diamante Não tenho Ó, Pedrinho, ó Ó Ó, eu tô na ilha Galera, galera, galera Ele tá dronando ali, nossa, pelo amor de deus Que isso? Pô, Dodô Sei, acha É, é do meu time, véi Na moral, o Dodô é mito, ó Eu acho que... Cadê os outros diamantes? Quem pegou os diamantes? Eu não peguei nada, não Eu comprei, eu comprei Eu comprei a armadura Eu reforci a armadura Ah não, o Dorli tá dronando ali Tem que ter armadura Tem que ter armadura Eu ia fazer Eu que queria fazer Ó, foi mal É que eu fiz antes Mas eu, ó Eu vou... Ó lá, eu vou ficar aqui na base Vou ficar avontes aqui Gente, vamo, vamo deixar eles quebrarem nessa ilha O que cês acham? Eu acho que merece, né? Uma boa, uma boa, uma boa Acho que é da hora Eu acho uma boa, boa Não, não Por isso que você não é o líder Vou comprar um bob pra ele também É isso aí, gente Nossa, que agressivo Eu tô bravo com o Pedro Porque ele tá bravo comigo Eu tô bravo com o Pedro Vocês repararam que tem dois azuis vivos? É, então Tem, tem Eu nem ensino da crise, então Não, ele é dois azuis Eu vou falar Eu tô aqui Tentando levar o time do verde ainda Tá difícil, eu não vou mentir O que é verde? Dodôli, eu vou eliminar eles, tá, Dodôli? Ah, não, véi Vai lá, vai lá Que isso Dodôli agora é meu cheiro Ó, tem o cara girando eu, véi Que isso? Ah, não, véi Tá jogando que sabe, mano Tá jogando que sabe, mano Tá jogando que sabe, véi Não vou mentir, galera Isso tá difícil pra caramba Eu estou tentando o máximo que eu posso O Cauê está tentando Mas não dá Eles são muito bons Ou eu tô muito ruim hoje Também tem essa Pode ser essa também E eu tô vendo que A gente não aumenta o tamanho da ilha Na moral Ô, Pedro, eu posso não Ô, Pedro, dá pra fazer Ô, peraí A gente tá colecionando o arão aqui Não dá... Ah, não, véi Vou fazer ele Galera, por favor Deem palmas Oh, oh, verde Aqui, oh, verde Aqui, oh, verde Ele está de volta Ele está de volta O Santo Bob Eu eliminei as esmeraldas que eles vão pegar Tu, 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 tu. Bob está de volta aí Pô, vocês estão deixando meio muito... Desculpa, Spock É porque eu estou... Estou triste Olha que eu tenho uma esmeralda Mais de 10 mil vezes ali Deixa eu ver Não Uma esmeralda, gente Uma esmeralda Que você vai fazer com a esmeralda, Pedrinho? Posso saber? Ah, eu vou saber o que fazer uma endermel, pra você, pra você nem mim não, velho. Ah, tá. Não, não, eu ia fazer a mesma coisa. Não, eu ia fazer pro Dorlin, porque eu gosto do Dorlin, entendeu? Ah, mas você me obedece, porque eu sou o Gru, entendeu? Não, agora o Dorlin é o Gru, velho. Tá bom. A revolta dos Minions, velho. É a revolta, né? A galera não quer mais trabalhar com o Cauê, porque o Cauê, ele é... Meu Deus, escuro. Eu trolei, mano. Eu trolei, trolei. Não paga mesmo. Joga Badgears legal. Eu acho que pago, eu pago uma banana. Vai, posso dar, posso dar, posso dar, posso dar. Vocês tão perdendo o diamante, velho. Posso dar cal, gente? Posso dar cal? Fala, fala, fala. Todo mundo, prepara ali no meio, a gente vai pro verde. Vai, vambora, vai. Eu tô cansado de brincar na neve aqui, já. Vambora. Tô louco, louco. Ó, os caras que eu vou pedir. Posso dar cal? Posso dar cal? Virei o Gru. Ó, baixa, você vai ficar batendo neles do Orly e Spock, enquanto eu vou quebrar com a picarela de diamante e o machado de diamante. Vai todo mundo pro meio. Todo mundo pro meio, gente. Véi, na moral, na moral. Cês me respeitam. Cês me respeitam. Fala isso. Fala isso, só fala isso. Cê me respeita. Cê me respeita. Fala que me respeita. Ai, respeita. Fala que cê me respeita. Ai, me descobriram. Me descobriram, não me respeita mais não. Por que ele fez isso? Véi, na moral. Fecha, fecha. Por que cê fez isso? Fecha, me descobriram. Me descobriram, eu tenho que fugir. Quebra logo, então. Não dá, não dá pra fugir. Não dá pra quebrar. Vai, 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 vamos, vamos. É o Obsidian. É o Obsidian. É o Obsidian. É o Obsidian não é, Adolfi. Vai, vem, vem, logo. Ah, não, vem. Vem, vem, vem. Vou trancar. Vamo trancar, vamo trancar. Ah! Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Vai, vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Quebrei. Boa! Boa, Pedrão. Então deu certo, tá vendo? Ó, a estratégia do caminho deu certo, né? Tá, porque meu nome é Pedro, né? Ah, deu sorte, né, Pedro? Porque meu nome é Pedro, é melhor, mano. Então meu nome é Pedro. Eu tô indo com espada mesmo. Aí eu volto pro Gruce Odor Lima. Tá, tá, mas por enquanto... Galera, bota aí nos comentários quem que deve ser o Gru... Desses Minions aqui, véi. Porque eu acho que é o Cauê ainda, eu acho. Eu voto no Cauê. Acho que é o Pocão, mano. Ó, pode ser o Pocão, pode ser o... Eu voto no Pocão e no Dorlius, os dois juntos. Não dá meio Gru. Ah, véi. Cara, deu um... Bacha, não fica triste, não, véi. Ô, Bacha, não se esqueça que seu nome é Pedro, entendeu? Pedro. Pedro, você nunca vai... Quem nasceu pra ser baixefemora nunca será Pedro, né, Pedro? Ah, não, véi. Puta, dê. Esse matou o Cauê, cai. Ele se matou. Você já sabe, né? Já foi uma vez nesse episódio, agora é a segunda. Ah, cara, desisti. É, desisti desse... Tá no meio, tá no meio, tá no meio. É desisti jogar bem. Não, porque às vezes o meu nome é baixa de memória. Me perdoem, família, me perdoem. Eu podia estar jogando melhor, eu poderia. Não, eu tô jogando melhor. Ah, me combo também. Ó, os cara do meio tá... Os cara do meio tá forte, véi. Que isso? Nossa... É, mas você tem noção que daqui em 4 minutos vai... Quebrar tudo? Não, quebrar não, quebrar não. Ainda é 10 minutos. É, eu vou ver aqui. Nossa, eu vou morrer muito. Eu vou morrer muito. Me ajuda. Quem tá no meio? Quem tá no meio? Vem, 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 vem. Nossa, o cara... O... O... O Vue, Vue, Vue tá no meio. Nossa, passei de um... Não. Morri. Morri. Preferiu... Ele tá tronando. Tá complicado. Esse meio tá difícil, cara. Não, calma aí, calma aí. Eles estão no meio? Tão, tão. Não, vamo lá, Pedrinho, vai. Não, calma aí. Não, mas eu preciso de uma espada. Ah, o azul que tá no meio? Não, o verde, não? É o azul, azul. Hum, vamo brincar na neve, metetez. Não, faz, não? Que isso, fizeram muita espada aqui. Obrigado, família. Tá boicindo, meu pipi. Ô, a galera... A galera é muito boa, velho. Na moral, eu amo meu time. Meu time já faz espada. Quem faz espada, Spock? O Pedro, ele tá doidão, mano. Véi, eu quero promover o Spock, velho. Por ser um cara muito bom, mano. Fui eu que fiz, velho. Mas eu quero promover o Spock. Ah, o Pedro, muito obrigado. Tô, vou levar. Nossa, vocês tão brincando, né? Gente, tem alguém comigo? Ah, tá. Muito obrigado. Tô, tô. Nossa, tem... Vem, que isso? Agora que eu vi que eu fui. Mano, tinha... O Cauê tá suicida. Eu fui em três caras. Não, aí eu mosquei agora. Não sei. Onde você tava? Tô aqui, tô aqui, tô aqui fora. É, eu morri já. Eu achava que você tinha passado comigo. Não, vocês deixam, meu riso. Por isso. Entendeu? Não, o Pocão tá vivo lá. Ah, mano. Cadê o Dorling, o Cauê? Tão brincando de fazer nada na base, entendeu? Nossa, não. Vem logo, gente. Vamo logo. Se a gente perder tempo, a gente vai ficar bloqueando a área. E aí a gente vai perder, velho. Que isso, o Pedro tá bravo, velho. Ô, galera. Por que você não sabe... Galera, hashtag não vote no Pedro. Hashtag não é o Pedro não... Vote não para o Pedro ser o gru dos meninos. Não vale. Vote sim pra o Dorling ser o gru, porque... Vé, véi, eu acho que o Spock devia ser. Que fez a armadura de diamonds in the sky, né, mano. Ah, mas tamo ganhando. Fiz a armadura no momento certo, velho. Calma, calma, calma. Não avança, não avança aqui. Ah, não. Ah. Eles tão com arquiflexo do lado. Eles tão com arquiflexo do lado. Eu sei a estratégia que eles tão fazendo. Gente, cadê vocês? Ah, ele tá de raiva. Eu desisti. Eu não quero mais essa vida. Eu não consigo mais. Como assim? O Pintinho tá de embot. O Pintinho tá de embot. Não, eu não quero mais isso. Ô, Bacha, vem junto com o meu... Eu fui junto com vocês, só que o cara me matou, velho. Moral. Moral, pocão, velho. Tá vendo aí, né, o que tá acontecendo? Não, eu fui junto com vocês, só que o cara me matou, velho. Mano, vão os três fazer enderpearl e vamos jogar lá. Não, enderpearl não precisa não, gente. É só todo mundo bonitinho, velho. Ai, todo mundo bonitinho, bonitinho. Eu tava atrás de você, Pedrinho, só que... Tá, vamos fazer filhinha. Você entrou nas... Você entrou nas escadas? Deixa eu perguntar. Desculpa, Pedrinho, me perdoa. Você entrou nas escadas, então. Eu tô sendo muito grosso, galera. Me perdoe. Então. Aí, ele entrou nas escadas, gente. Eu quero me pedir a desculpa aí. Ó, posso, posso dar cal? Todo mundo vai pro meio. Fica no meio, todo mundo gentil. Já tô aqui. Não, já estamos no meio. Tá todo mundo? Aí, velho. Ó, não, tá vendo? O que tá faltando aqui, Pedro? Agora, ó, ó. Eu tava fazendo bagulho. Eu tinha spawnado agora. Tinha morrido agora há pouco. Ó, vem comigo. Ó, olha cá, ó. Olha cá, ó. Devagarzinho. Todo mundo tem que ficar dentro da ídia, entendeu? Pera, hashtag nãopedrinhogro. Eu prefiro... Ó, é o seguinte. Nossa. Não, você sabe jogar mesmo, velho. Você sabe jogar mesmo, cara. Vem, vem aqui, ó. Aqui, ó. De lado, ó. Aqui, ó. Meu, desculpa. Abaixa. Tem peidão, só. Foram três, blitz. Nossa, não dá. Não tem... Ah, não conseguiu matar. Ai, meu Deus. Eu não consigo mais jogar. Não é meu dia hoje, não é meu dia. Família. Nosso gru é muito... É, é, é. Nosso gru não tá fazendo nada. Aí, ó. Viu? Não, porque meu nome é baixo de memória. Às vezes eu gosto de fazer armadilho diamante no começo da partida. Eu tô até, mano. Acabou com quem você achou. Ele tá chorando. Vai desabotar em tristeza ao mesmo tempo. Ai, eu tô até desesperando diferente, velho. Eu não sei o que fizeram até agora o gozanato. Tem que fazer o gozanato. Isso não... Velho, eu tô atrás de um cara, velho. Ah, não, velho. Olha o cara de arco, velho. Não, não, por favor. Para com esse cara de arco. Aí, ó. Olha esse cara de arco. Olha como é que ele vai. Pô, esse cara de arco ele tá atirando muito, hein. Meu Deus. Ah, que engraçado. Tá difícil. Eu já vi três vezes num balente. Ah, tá difícil demais. Mas tô tentando, família. Importante não desistir. Bom! Nossa, me matou. Ó. Vem do azul, vem. Fala sério. Mano, você não faz uma jogada fácil, tio. Ah, tô indo lá pra ajudar o time. Vamos, clã. Vamos, clã. Vamos, clã. Quem morreu, Pedrinho? É, acabei de levar dois porque, né, não pode dar calma porque baixa a memória está no spam brincando na neve. Confia. Primeiro baixa a memória. Tá brincando na neve. Tô botando pro game, parceiro. Me respeita. Foi um. Hum, levei só um. Então só falta um no verde. Levei só um. Mais um pro Tentinho. Pera, pera. Que eu vou levar. Agora vocês me respeitam, tá? Beleza? Levou. Depois dessas duas jogadas horríveis, me respeitem. Faltou um coração. Eu juro pra vocês. Eu brinco na neve. Eu brinco na neve. Nossa, olha a escada que fizeram aqui, cara. Fizeram uma mega escada. A escada mais bugada que eu já vi no universo of the basement. Aí, a gente já levou foto a quem? Cadê o cara? A escada tá bugada mesmo. Ele já tá aí dentro. Ele já tá se recuperando. Se recuperando. Ele caiu, mano. Abaixa, não. Aí é brincadeira, né? Tem no meio, tem no meio, azul. Tem no meio, os dois. Os dois tão no meio. Os dois tão no meio. Gente, os dois tão no meio. Gente, elimina ele, gente. Gente. Ô, baixa. Para de rir e ajuda lá os amiguinhos. Ah, não, mano. Não é azul, velho. Não é azul. Se eles quebrarem isso daqui, eu choro, velho. Esse é o melhor BDH da minha vida. Calma, calma. Eles tão só no meio. Eles não tem pra onde ir. Eu só cair. Não, galera. Conta quantas vezes ele caiu, por favor, mano. Sério, faz uma conta aí e coloca nos comentários. Não sei se ele já trolou, mano. Eu juro por Deus que eu estou chorando e dá risada, velho. Tá tudo louco, cara. Eu vou fazer o Ender Pro, Brasil. Eu vou fazer o Ender Pro. Ender Pro. Eu vou fazer agora a maçã dourada. Eu vou conseguir levar. Que isso? Falta quantos? Caraca, falta dois. Falta dois, velho. Falta dois, velho. Eles tão dentro da ideia deles. Gente, vambora. Vambora. Todo mundo junto, senão a gente vai perder essa partida. Eles tão com muita força. Pera, pera. Eu preciso fazer pelo menos um... Que isso? Não precisa ser espada. Ah, velho. Eu comi duas maçãs e eu não apertei... Ah, não, velho. Que bagulho bugado. Vem, vem. Vem pro meio. Vem pro meio. Vai, é sério. Cauê. Só uma vez. Só uma vez. Pode ser? Não cai, velho. Ó, ó. Olha aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui, ó. Ó o que a gente vai fazer. Presta atenção. Tá vendo ali que eu fiz uma ponte amarelinha? Vem aqui de lado. Vem aqui de lado. Tá vendo ali, ó? Tem um amarelinho. A gente vai correr lá, vai ir pra ponte amarelinha e subir e vai pro meio. Pedro, olha aqui. Olha no meu coração. Quem é que eu vou na frente? Ei, Pedro. Confia aí. Confia no Google. O que você vai fazer? Você tá com o Ender Pearl, né, mano? Vai jogar o Ender Pearl. Não, não joga o Ender Pearl, não. Joga o Ender Pearl, não. Você vai sozinho. Você tá... Não, mano. Não, agora é pra vocês ir junto, né? Tá avançando, mas você vem mais rápido, né? Nossa! Vem aí, galera. Eita, me ajuda, família. Tá chegando. Entra pela escada, não. Não entra pela escada, não, gente. Pela escada é bugado. Buguei nosso blog. Não, gente, ajuda. Ajuda. Não, tem um cara com um de vida. Não. O que vocês estão falando? Calma, calma. Acabamos de chegar. Acabamos de chegar. Ah, não. Ah, não. Na moral. Não, é sério, gente. Tá difícil, tá difícil. Não, tá difícil, não, velho. Não tá difícil, não. O que que Baixa Memória fez? Gastou pra ir sozinho. Ah, não, cara. Não é possível, mano. Gente, gente. Olha pra mim. Olha pra mim. Vem agora, todo mundo. Todo mundo aqui, olhando pra mim. Bonitinho. 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 Eu vou ficar mais. Eu tenho desculpa pra isso, velho. Eu tenho desculpa. Vem aqui, todo mundo, agora. O nosso grupo é maluco, velho. Calma, calma, calma. Vem, vem. Vem logo, vem logo. Vem. Rápido. Esse cara aqui. Tá vendo esse cara aqui? A gente vai tentar pegar ele, ó. Meu Deus do céu. Eu não consigo mais me apaixonar. Ó, ó. Ó a estratégia. Tá vendo a ponte amarela? Bora, família. Bora, família. Vai. Vai, família. Vai, família. Vai, 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 vai. Aí, aí. Aí, vai, clã. Não dá. Nossa, velho. Que isso? Troca do mapa, gente. Não dá, mano. Ah, velho. Que isso? É uma armadilha aí, velho. Não, aí também não deu. Agora não foi culpa minha, não. Vou quebrar essa armadilha com o TNT, mano. É, vai ter que... Vai ter que... O Spock já tá... Velho, é da moral. Vou tacar um Bob lá, velho. Vou tacar o Bob. É, tá dito e feito. Vai ser o Bob. Pera aí. Gente, dois minutos. Vai ser um Bob, o quê? Dois minutos, senão a gente perde. Velho, a gente tem dois minutos, cara. Agora eu vi quanto que é complicado, é. Viu, Bacha? Agora você não quer mais trollar, né, Bacha? Eu não tô trollando. Dois minutos, eles matam nós tudo. É, mano. Antes ele acabar com a partida, mano. Ô, na moral. E é o fim de uma partida, ô, Bacha. Você tá entendendo? Você tá entendendo isso? Tá bom. Então vai. Agora vem pro meio. Galera, a gente vai ganhar porque eu sou o melhor Groove. Calma aí, Spock. Calma aí, Spock. Isso é tudo bem pensado, Brasil. Eu tô querendo que vocês demorem mesmo, porque pra vocês aprenderem como... Ai, ai. É, ganharam uma partida, entendeu? É, eu tô ensinando vocês. Me dá um, Pocão. Me dá um desplosão. Me dá um desplosão. Você tem? Não. Eu vou me suicidar rápido só pra fazer uma coisa. Vai logo, vai logo, vai logo. Rápido. Não tenho. A TNT. Você não tem TNT, velho. Você não fez, não? Você falou o que tinha feito? Vai, então vamos. Vai. Eu falei pra gente pôr TNT, não que eu... Cai. Arco, Fida. Tá bravo, Spock? Eu tô muito puto, velho. Calma. Tô aqui. Tô aqui, guys. Peraí, tô quebrando isso daqui. Ah, caí. Ó. Quebrei isso daqui. Pronto. Ô, galera. Pronto, pronto. Tô aqui, tô aqui. Aí, ó. Ih, véi. Que isso? Aqui, Dorley. Embaixo. Ah. Que isso? Calma. Eu caí, caí antes. Quer falar real? Não avança mais. Não, não. Vai pro meio, todo mundo fica pegando esmeralda. Não avança mais. Não avança mais, pega esmeralda. Aí qualquer coisa a gente joga esmeralda neles. Vai. Vai pro meio. Vou fazer minha espada de pedra aqui. Eu tô até triste. Brasil. Porque o que acontece? Tentei ser um girl. Não, não. Vou contar agora a realidade, Brasil. Estou tentando ser um ótimo girl. Só que os meus minas não me... Eu acho que eu até nem sei lá, mano. Mas os meus minas, eles não me obedecem. 20 segundos. Se eu morrer, já era. Ai, meu Deus. Então, peraí. Vou fazer uma espada e não tô nem aí. Tô brincando. Foda não. Ender purr. Ender purr. Ender purr. Pra jogar todo mundo juntinho. Sem falecer. Tô matando o Spock. Porque ele não me obedece. Quantos esmeraldos tinha aí no meio? Quatro. Tó. Aí, ele pegou tudo. Ele fez isso, meu. Eu vou fazer uma TNT. Espada. NÃO! Ah, não. Que susto, velho. O quê? Nossa, meu coração... Acabou o tempo, gente. Calma, gente. Que susto. Meu coração parou. Não, mas foi o susto. Foi o susto. Galera, são quatro. Ai, eu morri. Ah, não. Cozão, não sou você. Nossa. Ô, louco. Que brecha. Peraí. Eu preciso de Dilma. Dilma, não. É ouro. Tem ouro aí? Seu coração é de ouro. De 10 ouro. Eu vou dar TNTzada. Ó, pessoal. O que acontece? Eu vou explicar agora o que está acontecendo. O Pedrinho não me obedece. Dá ouro, please. O Spock não me obedece. Não tem como a gente ganhar assim, galera. Vocês tem que... Mano, é sério que ele está falando isso. Ô, Cauê. Dá ouro. Eu tenho que fazer uma espada, velho. Mano, eu acabei de te dar esmeralda, velho. Tem oito ali no baú. Não, mas... Ai. Você fez espada? Não, não fiz nada. Não fiz nada. Ah, tá. Se você fizesse espada, eu dava uma de direita pra você dormir, mano. Que isso? Meu Minion. Ô, Minion. Cadê bobs aí? Bá, bá, bá. Bé, bé, bé. Minions, abaixa a bola aí, hein? Que que... Senão você vai ser jogado... Ó. Ó. Tá bom. Fiz três, Ender Pearl. Pronto? Pode fazer Ender Pearl? Pronto. Tô pronto. Tô pronto. Eu vou abrir caminho, eu vou primeiro, tá? Ó, fiz três Ender Pearl. Falta mais uma pra todo mundo ter. Não, eu não sei tacar essa preola, não. Não vou, não. Não, 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 não. Tem que ir todo mundo. Se não for todo mundo, a gente perde. Tem que ter quatro contra dois. É vantagem. Vai ter que aprender. Eu vou explicar. Vou ter que explicar. É o único ataque que a gente vai ter, galera. Então... É, pelo amor de berg. Vou fazer tudo. Não, avança não, avança não, Spock. Não, avança não. Vai pegando coisa ainda. Tô de boa, tô aqui, ó. Ele vai te dar um tiro de arco, vai te dar nove toda a vida. Tu viu quanto que ele tira de dano um arco? Cuidado. Tá tudo no máximo deles. Mano, eu quero estourar aquela base ali com o TNT, mano. É só jogar Ender Pearl, vai, quando a gente for avançar. É, é quando a gente for lá. Vai todo mundo junto, acaba com eles, vai. Eu vou errar essa bolinha aí, cês vão ver. Mano, ó, pra você não errar, você vai pra ilha dos diamantes do lado dele e joga. Pronto. Ó, tem Ender Pearl no baú aqui. Alguém fez, cês tão precisando. Mano, cês tão cheio de arco, velho. Não, mas eles não vão acertar no ar uma Ender Pearl, calma. É impossível. Deixa eu... Pensa aqui. Ó, seguinte, eu tenho oito esmeralda, eu tô voltando pra ilha. Eu vou falar o que a gente vai fazer, tá? É, é, mano, é só fazer direitinho. Se fizer errado, já era. Nossa. Não é, não é. Se fizer errado, já era. Se fizer errado, perdeu. É, é isso, é simples. É, simples. Ah, véi, tranquilo, véi. Porque, tipo assim, se a galera me obedecesse, né, a gente ganhava, né, mas... Ah... Tem uma esmeralda, ó, quem pegou? Tem uma esmeralda que alguém pegou aí agora. Coloca no baú. Eu já, eu já tô, ó, véi. Véi, eu já tô munido. Eu já estou preparado. A gente precisa de uma esmeralda. Agora vamos ganhar esta bagaça. Aqui, peraí. Aqui, ó. Coloca aí, Doli. Aí, ó, no chão. Ah, eu dou o litro orando. Pelo menos, pronto. Ó, seguinte. Ó, tão dois, ó. Duas Ender Pearls eu fiz, tá? Ó, pega aí um pra cada um. Ó. Vem aqui, ó. Pronto. Pega um pra cada um. Nossa, tá tudo fluido. Eu já peguei uma Ender Pearls. Eu já peguei uma Ender Pearls. Tá, eu peguei uma Ender Pearls. Eles estão no meio. Eles estão no meio. Tem nenhum problema. Tem nenhum problema. Calma, calma. Se quiser eles avancem. Aí é melhor pra gente. Vai voltar pra gente. Vou fazer o seguinte. Vou ficar de um lado. Spock, vem fazer armadura de Dima. Aqui, ó. Pega isso daqui, ó. Vem cá, Spock. Caraca, você tá brigando comigo, tio? Aqui, Spock. Vem cá, Spock. Aqui, ó. Pega aqui. Faz armadura de Dima. Sou Legolas. Legolas brasileiro. Sou Legolas brasileiro. Ele vai morrer, mano. Ah, deixa eu não falhar esse, não. Me respeita, tio. Não digue, não digue. Não digue, por favor. Pera. Tá, seguinte. Agora é batalha. Me respeita. Pega a Ender Pearls todo mundo. Me respeita, tio. Calma aí, calma aí. Vai morrer, vai morrer lá. Quem não tem Ender Pearls, gente? Pega a Ender Pearls. Tem um Ender Pearls aqui no baú. Mano, o Kai vai morrer lá, velho. Que isso, Spock? Sério mesmo? Você tá falando que eu vou morrer? Eu tô com a vida completa, velho. Pegou todas? Todo mundo tá com a Ender Pearls? Gente, todo mundo tá com a Ender Pearls? Tá, Pedro. Não tá, velho. Não é possível que tenha uma Ender Pearls aqui parada. E era quatro. Não é possível. Não, é que eu já tinha feito uma, velho. Você tá feliz, você gastou quatro. Você, você, eu falei que eu... Nossa, velho. Galera, tá aí, no vídeo. Eu falei que eu tinha e ele não ouviu. Se você tem problema de ouvido, não é culpa minha. Eu vou me jogar lá no meio. Quando eu falar, já joga. Um, dois, três e... Joga em todo mundo. Joguei. Ai, ai, ai. Tem dois golems aqui. Matamos um. Foi, tio. Me respeita, tio. Matamos. É nosso. Falou, tio. É nosso, é nosso. Ai, caraca. Tá ali, eu tô ali, ó. Peguei. Não, não. Ele tá fugindo. Ganhamos. É nosso, é nosso, é nosso. Ele vai se matar. Ele se matou. É nosso, é nosso. Aê. Boa, galera. Boa. Ele fugiu. Ele fugiu. Ele fugiu. Que isso? O cara tá vivo. Vai pra nossa ilha. Vai pra nossa ilha. Ele tá com um de vida. Vai pra nossa ilha agora correndo e vai por outra. Vai, dêem a volta. Rápido. Mas cadê ele? Vai, vem pelo canto assim, ó. Pra não cair. Eu caí, eu caí, eu caí. O Dodô morreu. Ah, não, velho. O Dodô. O Dodô. Ah, mas é que ele acertou. Ele me acertou. Ele te acertou? Tem que ir pelo canto. Tem que ir pelo canto. Ele acertou minha flash. Calma. Que partida é essa? A partida da trollagem, né, mano? Calma aí. A partida da trollagem. Você quer vir sozinho? Quer ver quem ganha isso daqui? Que isso? Vem cá, gente. E a diamante, ele tá aqui, gente. Calma, você vai sozinho. É, o Pedro tá... Eu já tinha falado pra todo mundo vir. Não, mas ele não tira dano em mim. Eu ganho mais vontade. Que isso? Que isso, Pedro? Boa. Opa! Aê! Uhul! Aê! Nossa, o Gru não sabe coordenar ninguém, mano. É isso aí. Não, mas ó, vou falar a verdade, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não fiquei... O primeiro cara matou 33. Que isso? Sim, o do último azul, né? Que brincou na neve com a gente 30 vezes. Bom, pessoal, então foi isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu essa partida, deixa o tapão no gostei pra ajudar na divulgação. Lembrando que é tudo uma brincadeira. Aqui a gente se diverte muito. A ideia do vídeo é se divertir. Então, por isso que a gente faz toda zoeira. Por isso que eu me matei. Não é porque eu queria... Né? Aham. Entendeu? Sabemos. É isso. Lembrando que se você quiser ter o boneco do Baixo Memória, ele está na minha mão aqui, você pode ter na sua casa. Primeiro link na descrição. E é isso. Vejo até vocês. Até amanhã. Um grande abraço do Cauê. Fiquem com Deus, família. E tchau. Amo vocês. Falou. Tchau.